Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse meu vídeo sobre o OpenPix, um aplicativo que tá todo mundo falando sobre ele hoje na internet, então eu vim compartilhar com vocês tudo que eu sei sobre ele e também compartilhar um alerta muito importante que vocês precisam saber antes mesmo de estar se cadastrando no aplicativo, tá? Só que eu já me adiantei, deixei o link pra cadastro aqui na descrição do meu vídeo, se caso você já quiser se cadastrar, é só ir na descrição e clicar no link abaixo. Porém eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final porque o alerta vai estar disponível apenas nesse vídeo, tá? Então vamos lá pessoal, o OpenPix é um aplicativo que surgiu como uma renda extra pra várias pessoas que trabalham em casa ou pessoas que querem fazer uma renda extra além do seu serviço, precisam pagar alguma conta extra, enfim. E olha só como que ele surgiu, ele surgiu graças ao avanço da tecnologia e a nossa geração tem essa facilidade pra estar trabalhando com a internet, né? Então várias marcas viram o benefício disso também, porque o que que acontecia? Grandes marcas, grandes empresas aí acabavam lançando produtos achando que ia ser um grande sucesso, na verdade só dava prejuízo pra eles. Isso porque eles não tinham a mente do consumidor, então resolveram criar o aplicativo que eles tivessem esse contato direto com o próprio consumidor pra saber o que que o povo quer e o que que as pessoas não querem, que é o OpenPix. Então o que que eles fazem, né? Antes de lançar o produto pro grande público, eles lançam dentro do aplicativo. Lançando lá dentro do aplicativo, você que tá cadastrado nele vai dar a sua opinião, a sua avaliação, sendo positiva ou negativa, você vai dar a sua avaliação sobre o produto ou serviço. Eles utilizam dessa avaliação pra saber se realmente vão postar o produto ou não vão, e se vão, eles já lançam com a sua avaliação, porque isso dá muito mais credibilidade pro produto deles, até nós, quando a gente vai comprar algum produto, o que que a gente olha primeiro? As avaliações, né? Então isso dá mais credibilidade, eles utilizam disso também como um benefício. E aí isso é bom pra você, porque cada avaliação que você faz, você é bonificado, então sim, pessoal, o OpenPix realmente funciona, tem pessoas faturando aí de 80 a 270 reais por dia com o aplicativo, dá uma boa grana extra no final do mês, sim, tá? Dá pra ajudar nas contas, dá pra ajudar aí a fazer uma viagem ou guardar um dinheiro, enfim, ele é um bom aplicativo pra renda extra. Não é um aplicativo pra ficar rico, se alguém falou pra vocês que ficou rico, o OpenPix tá mentindo, tá? Muito cuidado. Mas ele é um ótimo aplicativo de renda extra, funciona tanto pra iOS quanto pra Android. Pra se cadastrar é bem simples, você entra no link da minha descrição ali, coloca essas informações pessoais, um e-mail válido que depois vai tudo pra esse seu e-mail, informações, login e senha, vai o passo a passo, você já pode estar utilizando o OpenPix a partir disso. Eles também oferecem uma garantia de 7 dias, se você usar e não gostar, não se adaptar, é só pedir o seu dinheiro de volta. E lembrando, pessoal, que a quantia de dinheiro que você vai fazer vai depender de quantas avaliações você faz, tá? Mas como eu falei, ele funciona 24 horas por dia até de madrugada, você pode estar entrando dando suas opiniões lá. E o meu alerta pra vocês é que só existe um lugar pra se cadastrar no OpenPix, que é pelo link da minha descrição em mais nenhum lugar, então muito cuidado com isso. Porque como ele tá fazendo muito sucesso agora, as pessoas acabaram criando aplicativos falsos, sites falsos pra se cadastrar que você não vem receber aplicativo nenhum. Então já pra ajudar vocês, eu deixei o link aqui na descrição do meu vídeo, esse é o único lugar que você pode estar se cadastrando no OpenPix original, com todos esses benefícios que eu falei pra vocês. E se você tá afim de fazer uma renda extra, uma grana extra, esse aplicativo pode te ajudar, tá, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações.